Salve, 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 salve meu povo! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, rapaziada, vamos tentar criar um programinha aqui para dicas de aposta diariamente. Sei que o foco sempre vai ser o Atlético Paranaense, mas como a gente tem essa parceira incrível com a KTO, acho que vale muito a pena a gente diariamente trazer pelo menos cinco palpitezinhos que eu acredito que tem grande chance de bater, porque o meu método é o seguinte, é muito valor, não necessariamente odds muito altas. Eu acho que a aposta boa é a aposta ganha. Eu separei alguns jogos para a gente trocar ideia aqui lá no site da KTO. Vou botar aqui para vocês. Nesse momento, talvez eu não consiga botar, mas enfim, daqui a pouco eu boto... Ah, consigo sim, pô. O QR Code do site da KTO, lembrando que usando o código... Três pontos, como é o nome do canal, você ganha 20% de bônus na KTO. Vamos embora, vamos dar uma olhada nessas odds. Vocês vão ver que o meu aproveitamento é bom, cara. Primeiro jogo que eu trouxe aqui, River Plate e Colo-Colo, quartas de final de Copa Libertadores. Primeiro jogo 1x1, River e Colo-Colo. Um jogo que o Colo-Colo foi surpreendentemente muito bem. Um Colo-Colo que dá para dizer que é um time chato, apesar de uma classificação na bacia das almas, na primeira fase, é um time chato, mas o River é um amplo favorito. Eu imagino que num primeiro tempo você pode ter até um River Plate sofrendo um pouquinho, Colo-Colo com escudo, com Vidal e tudo mais, Almirão no banco de reservas. Mas eu acho que no final das contas, tanto a vitória, que está na odd 1.48 aqui, quanto a classificação, que está na odd 1.28, ela será do River Plate. Então, acho que dá para partir desse cenário. O Colo-Colo vem oscilando fora de casa. Recentemente tomou um 3x0 do Magalhães na Copa do Chile. A gente sabe que mesmo não sendo a prioridade do Colo-Colo, é um resultado inexpressivo. Aí você tem como incrementar suas apostas na categoria. Você vem aqui no Criar Apostas, bota, por exemplo, vitória do River. E uma odd que eu acho que pode bater também, mas aí é uma aposta mais ousada, é sempre importante falar, é que o River faz mais de um gol nesse jogo. O River é um time que vem com um poderio ofensivo muito interessante. E te ver, e borra, sabe? Aí você tem, enfim, um Fabrício Bustos ao lateral que apoia muito. O Galhardo está botando o Nath e o Fernandes como volante para você ter mais uma peça de construção. Então, enfim, você tem Solari, tem Corrídio, tem bastante gente. Então, não acho impossível esse cenário de um River Plate fazendo mais de um gol e meio. Então, é mais uma possibilidade que se tem aqui no site da KTO para você buscar uma odd um pouco maior. Odd que bateria ali cerca de 1.86, algo próximo a isso. Mas aposta na vitória do River Plate e com possibilidade de mais de um gol. Para os mais ousados. Agora a gente vai para Real Madrid e Alavés. Campeonato espanhol, La Liga, jogo 7. Bicho, assim, é um mercado muito esmagado, né? Nessa situação do Real Madrid aqui, pagando só 1.18. Real Madrid que está nessa perseguição, não querendo deixar o Barcelona, que é o melhor time da competição, se afastar. Então, a gente vai procurar outras possibilidades. Como, por exemplo, um Real Madrid, marcando 2 gols e meio, marcando 3 gols, não acho impossível. Pagando 1.80 aqui. Quanto é que está um gol do Alavés? Que faz uma boa campanha, tá? Um gol do Alavés pagando 2.05, é mais ousado. É mais ousado. Eu não sei se eu iria num gol do Alavés, não. Então, o Real Madrid tem um benefício nessa temporada, que é muito fácil a gente vir aqui no especial de jogadores e tentar encontrar alguma possibilidade. Por exemplo, gol do Mbappé, gol do Vinícius, gol do Hendrick, gol do Rodrigo. É o que mais tem, mas eu gosto muito desse local aqui, sabe? Eu gosto muito desse local aqui, que é o fato da gente poder escolher, por exemplo, Total chute. Eles não botam nem a opção do Real Madrid aqui. Mas empate, odd 40, Alavés ganhando empate, odd 11, né? O Alavés chutando mais do que o Real Madrid, a gente ainda não achou a odd ideal, gente. Mas se a gente vier aqui, vitória do Real Madrid no primeiro tempo, interessante, tá? O Real Madrid vem sendo um time que marca a maioria dos gols no segundo tempo. É verdade isso também. Ah, e você pode vir aqui, vitória do Real Madrid especificamente no segundo tempo, com 1.41. Também é uma odd interessante. Também é uma odd interessante. Então, acho que eu iria nessa aqui. Real Madrid marcando a grande maioria, tanto em Liga dos Campeões, quanto em Campeonato Espanhol, a maioria dos gols na segunda etapa. Então, vai dessa oddzinha aqui, que eu acho que tem bastante valor. Agora, a gente vai pra outro jogo, Corinthians e Fortaleza, quartas de final de Copa Sul-Americana. O Corinthians chega com uma vantagem de 2 a 0. Eu vejo dois mundos aqui, tá? O primeiro é um gol do Fortaleza. O Fortaleza, querendo ou não, tem um poderio ofensivo interessante, precisa de um gol. E você tem aqui a odd 1,50 para um gol do Fortaleza, que eu acho que é uma odd válida, tá? Acho que é uma odd que faz algum sentido. Mas, pra mim, você pode ter uma possibilidade que é bastante interessante também, que é essa aqui. Você vem aqui, especiais de jogadores. Você vem aqui, especiais de jogadores. E você vai ver, por exemplo, uma chance de um jogador em especial marcar, que é o Yuri Alberto. Por que eu acho que tem uma chance legal do Yuri Alberto marcar? Porque é um time que joga muito em transição. Então, como o Fortaleza vai sair para atacar, você vai ter a possibilidade de transição do Corinthians. O Yuri Alberto, em profundidade, perde muitos gols, perde muitos gols. Inclusive, ele é um muito feio contra o Fortaleza no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano. Mas ele vai ter esse campo para correr. que é esse dentro do rosto, como dizem, que eu acho que pode fazer muito sentido para o Alberto. Mas esse mercado aqui, por exemplo, de escanteiros, para o Fortaleza ter mais escanteiros que o Corinthians, eu acho que é legal também. Odd 1,68. O Fortaleza vai ter que ir para cima, vai ter que pressionar. Eu acho que o mercado de escanteiros está muito potencializado. 8,5, 9,5. Eu gosto mais do Fortaleza tendo mais escanteiros. Então, assim, tanto o gol do Yuri, acho que o Corinthians tem chance de marcar também, tá? Quanto o gol do Fortaleza, quanto o Fortaleza tendo mais escanteiros, eu acho que o mercado é interessante. Agora a gente vai para a Ponte Preta e a América Mineiro. Tem um detalhe interessante nesse jogo, jogo válido para a Série B, que alguns times que brigam pelo G4 já perderam. Ou seja, o América Mineiro, ele tem a possibilidade de chegar mais perto de um G4 que ele deseja voltar. O América já foi líder da competição e tem um aproveitamento perfeito dentro de casa. Um aproveitamento muito acima da média, fora de casa. É um time que vem sofrendo mais. Então, aproveitar essa instável Ponte Preta, né? Um time que vem perdendo jogos constantemente. No Moisés Lucarelli, eu também vejo uma boa oportunidade do América. Um golzinho do América pagando 1,33 eu acho uma boa odd. Se você for pegar aqui chance dupla, empate ou América 1,32, talvez fazer um casado com isso, a gente já vai ver. Vamos ver empate anula para o América aqui? Empate devolve aposta para o América 1,60. Interessante, hein, bicho? A 1,60 é interessante muito pela necessidade que o América tem nesse momento. Então, acho que se eu pudesse dar uma dica, seria envolvendo isso aqui. E para a gente terminar, Copa da Inglaterra, Manchester City e o Everton. E o Everton e o Watford. É até difícil, cara. Porque a vitória do City, mesmo se o City for com o time em reserva, o Watford vem num momento muito complicado. Muito complicado. Então, eu olharia o caminho dos gols aqui. Eu acho que esse mais de 2,5 para o Manchester City é interessante, mesmo sabendo que é o jogo da vida do Watford e o Watford pode tentar, não pode tentar incomodar legal o Manchester City. Pelo menos numa retranquinha ali, acho que pode incomodar legal. Mas você tem outra que é interessante, que é ambas não marcam, que também pode ser uma odd legal. E aí, o jogo que eu indico à galera vê muita escalação, cara. Vê muita escalação. Que, pô, sei lá, o Haaland joga. Pode ser muito interessante. O Manchester City costuma ganhar primeiros tempos. Acho que eu irei dessa aqui, ó. 1,48 para o Manchester City ganhar o primeiro tempo. Acho uma odd muito válida. Então, vamos fazer um recap aqui, que vocês ainda têm oportunidade de pegar a nossa QR Code e o código de bônus lá da KTO. Ó, River Plate para se classificar. Vamos botar River Plate para vencer o jogo e naturalmente se classificar. Aí você tem Corinthians e Fortaleza. Vamos botar um golzinho do Fortaleza como a dica principal. Real Madrid ganhando o segundo tempo. Manchester City ganhando o primeiro tempo do Watford. e América Mineiro empate, devolve aposta. Acho que são as dicas para o dia de hoje. Vamos ver qual vai ser o nosso desempenho. Amanhã a gente traz mais dicas para uma quarta-feira que também promete muito. Copa Sul-Americana, Libertadores. Mas vamos ver qual vai ser o aproveitamento nosso nessa terça. Se gostaram, deixam like. Se inscreve no canal aí. Vambora, vamos torcer para ver o trocadinho do dia a partir dessa nossa resenha. Forte abraço, heróis. Agora sim vai ser o dia inteiro de Atlético Paranaense por aqui.